Se você ainda não jogou Dragonblood Xen nesse servidor, você está perdendo a melhor aventura da sua vida. E para quem viveu esse tempo todo em uma caverna e não tem a mínima ideia de como começar, já aperta o V que vai abrir aqui um menu para você criar o seu boneco do zero e escolher a raça que já vai começar. Vai ser esse cabelo estiloso mesmo. Já até customizei minha aura toda verde de chefão para deixar todo mundo de bunda trancada. Aproveitar aqui para equipar as armaduras iniciais que acabamos recebendo ao entrarmos no servidor. E agora a forma mais inteligente de começar a sua jornada é resgatando os pontos de treinamento iniciais e vários NPC do SPA vão oferecendo eles. E se por acaso você acabar dando uma de maluco e resolver não resgatar os pontos inicial, você vai acabar ficando muito fraquinho até para conseguir fazer as primeiras missões que é essencial vocês conseguirem para irem ficando mais fortes. E depois de resgatar os pontos de treinamento gratuitos, é hora de elevar a coisa a um novo nível. Ao apertar a tecla V, entramos na zona de atributos, onde nosso boneco pode se tornar uma verdadeira máquina de combate. Alguns escolhem o caminho da vida louca, opando apenas um atributo sem ligar para os outros. Mas eu vou upar todos os atributos de forma igual, criando um guerreiro que quebre todos na porrada. Aí os pontos iniciais foram gastos. E agora olhando nas estatísticas, dá para ver qual a situação atual do nosso boneco desde o dano até a defesa. Mas coisa que eu vou querer fazer é tentar deixar a super forma ou mais upada que der para já adiantar nosso lado. É deu para deixar até nível 6 apenas, que é quase maximizada. Então o resto dos pontos de treinamento que faltam vamos precisar conseguir na base da porrada mesmo. Aí aqui já no espado mesmo ele já fala alguns dos métodos disponíveis para você farmar ponto. Aqui o método mais seguro vai sendo a mina. Então vamos analisar ela. E pelos vistos aqui é seguro para farmar pontos de treinamento. E coisem ser atrapalhado por nenhum doido em nossa aventura. Aqui as recompensas podem ser um pouco menores do que enfrentar inimigos. Mas é o que temos para hoje. A mina é do clássico sistema de mineração de pedra. Com algumas lápis e diamantes raros espalhados pelo caminho. Em que cada uma desses minérios diferenciados vale mais do que as pedras. Como claro e nos permitirão avançar ainda mais em nossa jornada. Ah é conforme progredimos. Vamos desbloquear novas minas com recompensas ainda mais interessantes. E para vender nossos itens. Basta segurar o item na mão e apertar shift para vender eles magicamente. Eita olha só está acontecendo um evento de farna agora mesmo. E eu como claro vou aproveitar essa oportunidade. Agora que eu estou aqui acho que o que eu acabei fazendo foi uma das maiores besteiras possíveis. Já que acabei me lembrando aqui que eu ainda sou nível baixo. E quase com toda a certeza não devo conseguir derrotar nenhum desses bonecos. E a isso morri igual pedaço de bosta. É não tive nenhuma chance então vamos precisar ficar mais fortes bem rápido. E vamos fazer isso resgatando os kits que estão recheados de itens legais. Vamos resgatar aqui o kit membro diário e semanal. Agora estamos lotados de feijões que vão nos deixar fortes. E também temos esponjas suficientes para conseguir itens raros. Então vamos dar aqui barra varps para termos acesso a todos os diversos lugares que estão disponíveis. Para você visitar por aqui. E o que estamos procurando é a loja. Aqui no varp da loja vai tendo esses altares de troca. Em que cada um é para um tipo de itens diferenciados. E depois de procurar um pouco achei aqui o altar que eu estava procurando. Esse é o altar das espadas iniciais. E temos esponjas suficientes para pegar a segunda espada. Que vai ser muito boa para começarmos nas sagas. Quero é só ver quem que vai ser o maluco para tentar mexer comigo depois de aparecer com essa espada na parada. Mesmo assim ainda não tem nem como sonhar em tentar a sorte em missões difíceis com inimigos de vidas milionárias. Já que nos vai acabando apenas morrendo em um tapa igual agora há pouco. Então já vamos para as sagas normais. Que é apenas a forma mais eficiente de você ir melhorando seu boneco. Já que as recompensas por derrotar os inimigos são bem decentes comparado a mineração. Entramos na saga iniciante para ver se nossa nova espada é da boa mesmo. E não é que com apenas um tapa já conseguimos deitar os inimigos sem mais nem menos. Aqui vai dar para maximizar a super forma. Apenas com os pontos que eu for conseguindo nesses bonecos. Aí depois de farmar um pouco finalmente deu certo. Vamos dar uma olhada. Se a brincadeira ficou bonita. E até mudamos de cor de cabelo de tanta força. Eita eita agora estamos até ficando grandões agora. Dá só uma olhada de como que eu estou comparando com os outro boneco. Ninguém que vai ter coragem de me chamar para a porrada. E calma que ainda não acabei. Liberei também o Kaioken. Então eu vou ativar ele aqui. E vamos conseguir ficar mais fortes ainda que já estamos. E já estou ativando aqui o Kaioken até o vezes mil direto. E essa aqui é a forma mais forte que consegui deixar por enquanto. Então com tudo isso de poder acho que eu já posso simplesmente deixar a saga iniciante. E já avançar para a saga média em que os inimigos já vão ser mais poderosos que na saga anterior. Quantos tapas será que eu preciso aqui para derrotar os inimigos daqui? Eita um tapa também e não sobra ninguém para contar história. Eita que doideira é essa? Acho que nesse momento acabei ficando mais forte do que eu estava pensando. Aí a gente consegui arrumar aqui uma armadura e espada novas. E vamos dar só uma olhada aqui no nosso barra status. Que é onde podemos acompanhar nosso progresso pelo servidor desde o treinamento. Missões. Progresso na guerra. Bônus das runas. Mas o que estou interessado é o dano dos equipamentos. Dá só uma olhada só. Enquanto nossas armaduras e espada nos deixaram mais fortes. Tem também nossas conquistas. E os pontos de ataque e os defesa. Praticamente tudo que dá para saber. Aí aqui nas VARPs é bem recomendado. Vocês explorarem cada uma delas já que todas vão. Oferecendo seu próprio tipo de recompensas. Por exemplo indo aqui na VARP do mestre Kami. E tendo uma pequena conversa com ele. Você pode já aprender como voar com ele assim só de conversar. Aí agora já estamos voando de tão fortes nessa brincadeira. E acho que agora vou querer é mesmo dar uma de maluco. E ir direto para a arena em que pode aparecer algum jogador. Cheio de poder igual eu para começar uma pela de uma porradaria. E parece que não está tendo ninguém além do boss daqui que é nível 100. Eu acho que ainda estou muito fraco para brincar de lutar com ele. Mas diria que não custa nada tentar. E eita não vai dar viajei demais. Um tapa dele e já mais de metade da minha vida vai com os porco. É gente acabamos morrendo. Isso significa que precisamos ainda melhorar muito. Então se você quiser embarcar comigo nessa aventura. Não se esqueça que o IP do servidor. E todos os mods para poder entrar aqui estão na descrição. E é só isso mesmo.